Bom dia galera, sejam bem-vindos ao canal da família Piloá Galera, se você está chegando aqui agora no canal, já se inscrevam, não deixem de se inscrever Já se inscreve, já ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos Bom dia galera A Dudinha foi colocar água para as galinhas, as galinhas já estão todas soltas aqui, que nem vocês podem ver, elas ficam o dia inteiro soltas Elas voltam para casa só a tardezinha Aí galera, elas ficam todas soltas, aí a tardezinha elas voltam para a casinha delas É o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos colocar uma pia no nosso boteco Vamos ver se a Mi está por aqui e fala oi para vocês Mi? Oi O que você está fazendo? Vou colocar um protetor solar Ó, a Mi fazendo maquiagem para aparecer na câmera Não é, não é galera, eu sou muito pálida Aí eu vou, eu tenho que passar né, eu vou ter um protetor solar Proteger do sol Proteger do sol E é isso aí galera, então nós vamos colocar uma pia lá no bar Porque esse final de semana passado o bar foi um sucesso, graças a Deus deu certo O pessoal veio aqui pedalar, que vocês viram no vídeo aí e tal E o pessoal gostou do bar, então a gente tem que fazer algumas melhorias no bar A gente precisa comprar um freezer também, capaz de eu ir na cidade mais próxima aqui Ver valores de freezer Para a gente gelar bebida também Porque aqui é um camping Ah, é um camping né, então um camping tem que ter bar Gente, eu vou falar uma coisa para vocês Não é daquele freezer, tipo de geladeira É o freezer, como pode falar? É um freezer horizontal Isso, horizontal Beleza? Estão vem com a gente no dia de hoje Tem bastante serviço para a gente fazer Talvez nesse vídeo a gente inicia a pista Não, acho que no próximo vídeo Nós vamos iniciar a pista de gincana do dia das crianças Aí galera, agora estou a caráter Eu comprei um chapéu, eu comprei um chapéu novo O último me levaram embora Dois de presente Pra latinha E agora eu comprei um chapéu novo Agora com o sol Galera, estamos indo lá no... Eu falei em ferro velho outro dia Aí um seguidor falou assim Não, rapaz, lá não é ferro velho seu não Lá é o seu almoxerifado Então eu estou indo lá no almoxerifado Pra pegar uma ferragem Pra fazer o suporte do pé da pia Porque a pia não dá pra gente Prender ela direto no container Então eu vou fazer uma base nela E coloque ela em cima da base Está indo eu e a minha fiel escudeira, né Luna? Vamos! Nós estamos indo lá Então vem com a gente Levar vocês lá no almoxerifado piruá Pra quem não conhece É o ferro velho Aí galera Chegamos no nosso Ferro velho barra almoxerifado Aí ó O pessoal tem gente que já conhece Deu uma ventania aqui Essa semana, galera Perigoso cobre, bate esses negócios aqui Deu uma ventania aqui Essa semana Que voou todas as coisas Olha aí Meu Deus, que bagunça que está isso aqui É o seguinte Vamos ver o que a gente consegue aqui achar Pra gente fazer o O suporte da pia lá, né? Eu vou carregar aqui Aí depois eu mostro pra vocês Senão o vídeo vai ficar muito comprido Deixa eu dar uma procurada aqui melhor Eu no ferro velho Eu sou fera Eu vou carregar aqui Se inscreva no canal Galera, achei o negócio quase pronto já Acho que isso aqui vai dar certo Se eu soldar esse aqui lá na parede do container Eu consigo deixar a pia aqui e ficar livre Eu não queria nada embaixo Nos pés, entendeu? Pra não atrapalhar Então eu acho que vai dar certo Se não der certo eu venho buscar Essa mesinha aqui já pronta Aí se aquilo ali não der certo eu venho pegar essa mesinha aqui Que daí dá pra encaixar em cima Beleza? Tem bastante ferro aqui ainda Hoje o preço do ferro tá um absurdo Então isso aqui vale muito dinheiro Então deixa eles quietinhos aí que uma hora eu vou precisar deles Vou juntar aqui que o vento voou tudo Isso aqui eu vou levar também Vou fazer alguma coisa com esse negócio aqui Aí galera, a ideia então vai ser utilizar essa SL aqui que eu já tinha pronto Já tenho pronto aqui Aí eu vou soldar Só que eu tenho que cortar um pedaço dele Vou soldar ele aqui assim E apoio a pia em cima Então a pia vai ficar na parte da janela aqui Fica mais ventilado pra mexer com as coisas A piazinha é essa daqui Então eu acho que vai dar certo sim Porque a pia Ela pega um tanto bom Tá vendo? Vai ficar uns 15 centímetros só Sem pegar aqui Aí aqui eu vou passar PU Eu faço PU aqui assim que daí a pia fica colada Então eu vou cortar ele agora Esse pedaço aqui E já vou soldar lá Aí eu mostro pra vocês como que ficou Aí galera, já soldei Os dois Lzinha aqui Ficou bem firme Agora vamos pôr a pia Talvez vai dar certo Vamos pôr a pia aqui Ver se a gente vai conseguir acertar aqui agora Espera lá Ó, deu certinho Aí ó, deu certo Ficou uma altura boa pra mim Aí galera, deu certo Ficou uma altura boa Eu acho que ela ficou um pouquinho alta Eu acho Mas pra mim tá bom Mas eu que vou usar Ó, ela ficou com 90 centímetros Acho que a altura de pia normal Ó, 90 centímetros Aí tá certa a altura boa E eu também consigo lavar minha mão Aí aqui embaixo fica livre Que eu posso colocar algumas coisas aqui embaixo ainda Entendeu? Ou colocar um balcão, né? Aqueles balcão, quem sabe Ó, mas ficou boa Ficou firme, ó Eu vou passar PU Pra aí ela não ficar correndo assim Entendeu? Aí deu certo Agora fazer a parte hidráulica A parte mais complicada Por quê? A parte mais complicada Eu vou ter que trazer água Ou de lá de perto do motorhome Ou dali de cima da cozinha É... Se for da cozinha Vai dar acho que pouca pressão Porque a caixa d'água da cozinha ali Ela é pequena Então talvez eu traga De lá de perto do motorhome Eu tenho a mangueira sobrando aqui Eu vou ver se ela vai dar pressão Talvez eu traga de lá de perto do motorhome Acho que vai ser mais fácil A única coisa ruim Que a mangueira vai ficar passando aqui no meio, né? Dos eucalipos Mas não tem problema não A gente enterra ela depois Beleza? Então é isso aí A pia deu certo Agora vamos tentar fazer a parte hidráulica Galera Vamos lá na cidade agora Tem que comprar algumas conexões Faltou cotovelo Bola Essas coisas, né? Eu não sabia o que usar Então eu não tinha comprado ontem Aí hoje eu já defini Então eu vou dar um pulo na cidade Bom que é a cidade que é pertinho Tem dois quilômetros só E é asfalto Então é de boa E olha quem vai comigo A Dudinha e a Luna A Luna é a companheira Que não larga de mim Né, Luna? Vamos pra cidade, Luna? Vamos 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 pra cidade, Luna Vamos lá Não, vamos pra cidade Vamos 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 lá! Você vai cortar a banca junto? Você vai cortar a banca junto? Está uma vez maravilhosa. Vamos lá, vamos lá. Essa cola é supracolante, então se a gente sentar nesse banco aqui, a gente tem que limpar ali, porque a gente tem que estar com um pouco de cola ali. Aí galera, terminei a instalação da pia, ainda falta fazer a parte aqui do esgoto, coloquei esse latão aqui só para a gente testar, para a gente estar testando aqui. Ó, tá saindo água certinho. Então, a pia ficou legal, ficou bacana aqui ó, um espacinho bem legal. Aí agora aqui eu vou colocar o porta-copo e tal, vou dar uma ajeitada no boteco. Porque o boteco ele tem que ficar com cara de boteco, ou seja, ele tem que servir coisas de boteco né. Tem que servir uma porção, tem que servir um tiragosto né, um amendoimzinho. Então tem que ter alguns apreteixos de boteco. Era a recepção, mas se tornou no boteco, uma fonte de renda para nós. Essa é a verdade. Aí o encanamento que eu fiz aqui ó. Já deixei uma torneira para o lado de fora aqui também. Se alguém quiser usar, encher caixa d'água, alguma coisa, já fica certinho aqui também ó. Ela vem lá da caixa d'água, lá de cima, vamos lá. Aí agora aqui eu vou cavar um pedaço, para mim fazer o sumidouro da água aqui. Essa água aqui eu vou utilizar só sabão neutro, para lavar copo, lavar prato, algo do tipo assim. Não vai ter nada de gordura praticamente né. Então vou fazer um sumidouro ali, com filtro, com a caixa de gordura. Para que se quando for lavar prato, se tiver alguma gordura, alguma coisa, não ir direto para a terra. Então vou colocar uma caixinha de gordura, só para depois ser mais fácil a limpeza de manutenção. Beleza? Então é isso aí ó. Eu acho que ficou legal. Ainda tenho que fazer algumas coisas. Olha aqui o boteco, está tudo bagunçado. Temos que organizar isso aqui, porque o povo começa a chegar quinta-feira. Para o mini encontro de crianças da família Piluá. Então, eu acho que é isso aí. O vídeo de hoje foi mais ou menos isso. Agora nós vamos preparar a pista de gincana. Então no próximo vídeo aí vocês vão acompanhar a gente preparando a pista de gincana, fazendo todas as regras, tudo certinho. Beleza? Então é isso aí. Se vocês assistiram esse vídeo até aqui, é um vídeo aleatório. Mas a gente queria mostrar, porque a gente gosta de mostrar tudo o que a gente faz aqui no campo para vocês. Se você assistiu até aqui, coloca aí. Boteco. Piluá. E quando vocês vêm aqui, vocês já sabem. Cerveja gelada, tem drinks, tem vodkas, tem várias coisas aqui. Tem muita coisa aqui para a gente estar oferecendo para vocês aí. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui a gente está fazendo um teste de um salame aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Nós estamos secando ele. Já está sequinho já, na verdade. Já está sequinho já o salame. Para a gente estar vendendo aqui. Só que vou fazer uma gaiola. Vou fazer uma gaiolinha de tela. Para a gente colocar mais peças de outros tipos de carne. Para a gente estar secando. Vai ser carne seca. Nós vamos vender carne seca aqui, preparada pelo próprio camping. Até eu construir meu defumador. Estou elaborando um projeto aí. E eu acho que vou fazer um defumador aqui no camping também. Beleza? Então até o próximo vídeo. Com mais construção. Com mais construção. Vem com a gente. Tchau. Valeu. Tchau.